Cheguei Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som Arrecalcada, pira Falcione, conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som Arrecalcada, pira Falcione, conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei 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 chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei